E as sogras que estão me ouvindo aqui, para de se meter na vida dos teus filhos, da tua filha, pô. Vai viver sua vida, irmã. Minha esposa é muito autoritária. É possível haver mudança? Isso me perturba. Olha, você poderia vir aqui para o SOS Casamento Presencial, fazer a imersão conosco. Eu tenho visto muitas mulheres aqui no SOS, no final dizer, eu fiz de tudo para o meu marido vir. E chegando aqui eu descobri que o problema era eu. Então, aqui na imersão, a sua esposa pode experimentar uma mudança radical. Minha mulher é psicologicamente doente, mas não aceita ajuda. Como eu mesmo posso ajudar ela? Olha, o maior problema na vida de quem tem um problema é reconhecer, é não reconhecer que se tem um problema. Então, a sua esposa de alguma forma precisa entender que precisa de ajuda. Eu tenho dito que se eu um dia precisar de psicólogo, psiquiatra, psicanalista, eu não tenho nenhuma resistência. Eu penso que todas estas áreas da medicina estão aí para nos ajudar e nos abençoar. Não vejo nenhum problema, tá? Não vejo nenhum problema. Minha sogra faz um inferno na minha vida e na vida do meu marido. Meu marido não coloca limites nela? Eu mesma posso dar limites? Não. Veja só, eu achei muito legal o que eu ouvi esses dias, tá? Uma jovenzinha, ela estava na semana que antecedia o casamento. Aí a mãe dela foi até a casa onde esta jovenzinha iria morar. E chegando lá, a mãe começou a falar, não, tá tudo errado, aqui tem que ser assim, aqui tem que ser assim, ali tem que ser assim. E aquela filha com muito jeito, com muita delicadeza e sabedoria disse, mãe, olha, aqui é a nossa casa. E eu gostaria que a senhora entendesse que esta é a forma que nós gostamos, essa é a maneira como nós achamos que deve ficar. Então a gente quer que a senhora entenda e respeite a nossa forma, entendeu? A nossa maneira de pensar. Pode ser, mãe? A mãe entendeu. Com delicadeza e respeito, mas a filha colocou um limite. E limites tem que ser colocado logo no início do casamento. Ó, o Pedro tá aqui, ó. O Pedro casou faz... Vai fazer um ano, né? Esse mês vai fazer um ano. Eu nunca me meti na casa do Pedro. E nem a Rose nunca se meteu na casa do Pedro, nem do Douglas, nem da Letícia. E as sogras que estão me ouvindo aqui, para de se meter na vida dos teus filhos, da tua filha, pô. Vai viver sua vida, irmã. E deixa os meninos construir a vida deles. Querido pastor, o que fazer quando o amor esfriou? Quando você percebe que escolheu errado o homem com quem vai passar o resto da vida? Abraços, te admiro muito. Te admiro muito. Veja só, minha querida. Eu vou convidar você para vir aqui no SOS Casamento também. Tenta convencer seu marido. A Bíblia diz, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nada é mais poderoso para libertar uma pessoa do que a verdade. Eu ando irritado, pastor, porque meu marido, ao invés de dialogar comigo, ele vai falar tudo para a família e amigos. Isso me deixa muito infeliz. Brigamos muito. Estou errado em arrumar briga? Sim, você está errado em arrumar briga. A melhor maneira de você resolver problemas assim é procurar conselho, procurar ajuda, procurar mentoria, participar de um evento para casais. Eu conheço alguns casais que já participam há 15 anos dos eventos que eu promovo. E todos eles dizem, a minha vida só melhora, o meu casamento só melhora, só melhora. A cada ano que eu participo de um evento, a nossa vida só melhora. Pastor, meu esposo é o provedor, é um ótimo pai, mas é negligente na questão do meu cansaço físico e mental. Trabalho fora, faço faculdade e cuido da casa, estou sobrecarregada. O que faço? Chama seu marido para uma conversa difícil e diz para ele, eu não estou aguentando mais, eu não estou suportando mais e preciso, como nunca, da sua ajuda. Você pode me ajudar? Converse sério com seu marido, chama ele para uma conversa séria e com certeza o seu marido vai compreender. Pai, abençoa as mulheres do Brasil, que sobre elas esteja a tua bondade, o teu amor e a tua bendita graça. Continua, Senhor, abençoando todas as minhas irmãs, esposas, filhas, noras, sogras. E que sobre elas esteja sempre a tua graça. No nome de Jesus, eu peço que seja assim. Amém.